e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta e muito útil e pra você que gosta de pintar o ar livre é para fazer suas pinturas e de forma carregar o material de forma prática e é uma maleta cavalete uma maleta cavalete pessoal vocês vão encontrar na internet em torno de 500 reais acima e 500 700 né e aí eu resolvi fazer uma pra mim ali é eu tinha algum material ainda tem hoje a trabalho com madeira a gente tem uma uma empresa e tem algumas chapas de compensado a gente faz alguns artesanatos ali tem a alta e cnc que corta aí aí eu peguei as sobras e fiz aí uma maleta cavalete aí pra carregar e geralmente quando eu vou para o sítio ou na beira de um rio pintar o ar livre aí eu carrego a maleta cavalete é muito prático você pode colocar ali seus materiais aí pode colocar um fiz uma repartição você pode colocar pincéis pode colocar ali é uma repartição ali ou solvente é as tintas e ela puxa ele tem uma gaveta ali em cima virar paleta ali pra você colocar a tinta ali e a tampa dela você vira como serve como um apoio pra você colocar o suporte de a tela tá bom eu vou mostrar pra vocês ali tá bom pessoal então pessoal essa aqui é a maleta que a gente fez aí maleta cavalete né ela vira um cavalete ali você carrega o material e tem um cavalete ali pra você pintar ali então vou mostrar aqui pra vocês aí ela tem aproximadamente aí 30 por 40 deve ter uns 17 de altura aí né então aqui tem umas dobradiças né coloquei essas dobradiças aqui esse aqui é um compensado naval de 15 é 12 milímetros 12 milímetros né são chapas de compensado naval mas pode ser de 15 também e ele é um material que a característica dele ele não é que nem um compensado normal compensado normal né ele pode receber água e a prova d'água falta envenenizar tem que passar um verniz aqui mas é muito útil aqui eu fiz um um ganchinho aqui de arame mesmo entortei aqui ó parecendo uma letra uma letra uma letra uma letra uma letra um arame entortado aqui tem esse enrosca aqui e opa em rosca cadê vai ele fica pesado aqui não tem perigo de virar e escapar aqui ó né aqui tem um fechinho e é tudo com o material que eu tinha aqui ó de aproveitamento né isso aqui é um lizinho daqueles cantoneira né de parafusar ali comprei numa loja de ferragio né aqui é de eucalipto tinha um pedacinho de umas madeiras aqui de eucalipto cortei aqui com a tico tico mesmo depois passei a topia né de uma desvastada nos cantos com a topia aí aqui é o seguinte que tem uma gaveta ó uma gavetinha ao mesmo tempo é uma paleta uma prancha para pôr a paleta para pintura uma gavetinha vamos abrir aqui para a gente ver como que é dentro aqui eu coloquei um material que eu tinha que é um ACM o ACM aqueles que eles fazem fachada o pessoal usa aí comunicação visual fazer fachada de empresas aí mas pode ser uma chapinha de alumínio alguma coisa assim eu coloquei esses parafusos aqui borboleta né o parafuso borboleta né aí aqui é o seguinte quando você vai fechar ele dobra lá ó entendeu aí aqui tem um rasgo aqui ó deixa eu virar do lado aqui ele corre ali na hora de fechar ó tá vendo aqui senão não fecha só que depois que eu fiz aqui esse corte aqui esse aqui é o primeiro que eu fiz eu percebi se eu tivesse aumentado esse rasgo aqui mais para cá não precisava fazer esse rasgo aqui ó né mas tá bom deu certo é importante aqui tá sendo útil aí então entendeu aqui tem essa tampa né aqui também ó se eu puxar mais para cá fechar ela ela pega aqui ó são algum detalhezinho que depois eu vou ajustar ó próxima vez que eu fazer eu quero fazer uma maior um pouco para carregar mais material aí eu ajusto aqui então eu vou ter que sempre abrir aqui ó um pouquinho puxar aqui fechou depois eu venho aqui acabo de fechar aqui para abrir a mesma coisa tira um pouquinho assim se não pega lá né mas tá bom tá assim aí aqui ó vamos tirar aqui aqui ó aqui eu fiz uma divisória aqui eu coloco as tintas aqui posso colocar o óleo aqui mesmo né coloco um frasquinho também um pouco de água raspa lavar os pincéis ou queroseno aqui se você achar melhor posso colocar um paninho opa os pincéis coloco um paninho aqui né é isso aí pego aqui ó coloco a parte da gaveta que é a paleta né então fechei aqui peguei o material coloquei a paleta em cima né pego uma telinha vou usar aqui em cima coloco aqui olha lá como é que ficou coloco em cima de uma mesa né aí vou aonde que eu for aí posso carregar e pintar num campo se eu colocar no chão também sentar aqui e colocar em cima de um barranco alguma coisa assim então fica bem prático aí pra você fazer pintura ao ar livre né pra fazer estudos aí puxou aqui pega as tintas pincéis colocou aqui pode fechar fechou né tira aqui fechou aqui não precisa fechar tudo pode deixar assim também aqui você vai olhando aqui ó vai pintando vou fazer uma adaptação assim pra me colocar um de repente uma gravura alguma coisa assim pra gente olhar também se quiser na próxima vez que eu for fazer fazer a maior né e um pouco maior porque aqui é só que a ideia também é pra fazer é pintura pequena não é pra pintura grande entendeu isso aí é uma coisa prática pra você carregar eu deixo sempre no carro agora porque aonde que eu for levar junto depois eu vou fazer um vídeo aí eu pintando com ela aí pra você ver como que é tá bom aqui ó puxou aqui eu posso colocar ali na frente de casa também às vezes eu sento ali na frente ali tem uma sombra boa lá tem um de baixo das árvores ali posso pintar ali em casa mesmo ali debaixo da sombra então eu carrego pra onde que eu quero pessoal então é isso aí pessoal essa é uma ideia que eu tô dando pra vocês aí ó vocês podem fazer aí pra vocês aí que é muito prática pra vocês carregar o material vocês podem pintar aí de forma tem uma praticidade aí né carregar o material aí tá bom pessoal então valeu aí pessoal vocês que não inscritos aí é se inscreve aí no canal aí tá bom pra você tá também ativando o sininho de notificação e recebendo aí novos vídeos aí tá bom é isso aí pessoal até mais aí um bom final de ano para todos aí